A gente começa o programa hoje, já que a gente tá falando de alimentação e de prato maravilhoso, vamos pensar na mastigação poucas vezes na nossa rotina, a gente para pra pensar em algo que é tão importante, mas que parece tão simples. Então a gente convidou mais uma vez, ele que é cirurgião, bucomaxilofacial, doutor Alessandro Silva, bem-vindo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui, sempre. E que coisa, né? Eu acho que a gente nunca para pra pensar na questão da mastigação e até lendo o material que as meninas me mandaram, que eu acredito que seja um texto seu, gente, é impressionante como de fato tá ligado a problemas futuros na fase adulta de uma forma intensa e a gente, enfim, não investiga, né, doutor? Você vê, hoje em dia é muito comum esse apelo de uma alimentação saudável, né? Então até vi você falando sobre a galinhada low carb. Quer dizer, tem aquele apelo de uma alimentação que tenha baixo índice glicêmico, né, com pouco carboidrato, um apelo pra gente ter uma vida saudável, mas a gente acaba esquecendo que o início da mastigação, o início da digestão, ela começa na boca. Verdade. E se você não tiver uma eficiência mastigatória, você vai sobrecarregar o teu estômago, pra ele poder secretar os ácidos, pra poder digerir, iniciar a digestão desse alimento, você vai sobrecarregar o intestino e começa a comprometer, inclusive, no processo que a pessoa quer ter emagrecimento. É verdade, porque diminui saciedade, né? Diminui saciedade, pode levar a uma sobrecarga desse sistema digestivo e o paciente começar a ter azia, ele começar a ter refluxo. Ah, é? Pode estar ligado à mastigação também? Também, porque se ele começa a engolir esses alimentos, esses alimentos começam a ir pouco triturados pro estômago, vai ter uma maior secreção de ácido clorídrico e vai modificar o pH do estômago e começa a ter uma acidez maior. Começa a desenvolver alguns gases e alguns pacientes podem começar a ter refluxo. Nossa! O refluxo é seríssimo. Você viu o prefeito, né? O Bruno Covas, que teve um câncer, que uma das causas que pode ter acontecido foi em decorrência do refluxo. Não, e a gente comentou até, a gente teve a oportunidade de trazer essa pauta pro programa na semana passada, depois quem não assistiu pode rever lá no canal do YouTube do Você Bonita. E essa questão do refluxo é hoje algo também, que eu acho que vale a gente colocar aqui, que diminui qualidade de vida. Com certeza. É desconfortável de toda e qualquer forma, né? Pra quem tá ali conversando com alguém que tá tendo o refluxo e pra pessoa que tá sofrendo com aquilo e que muitas vezes te tira da rotina de não poder frequentar alguns lugares, se alimentar de algumas coisas, porque tem o refluxo envolvido. Então, doutor, como é que a gente entende a questão da mastigação, que previne esses problemas e muitos outros problemas no futuro? Porque eu não tinha parado pra pensar que a questão da ATM, enxaqueca, enfim, tá tudo ligado à mastigação. É, então você tem que ir pro início, né? Então, as pessoas pensam, a mastigação, ela começa tendo dente na boca, mas é muito mais do que isso, né? É um sistema que a gente fala no meio acadêmico, que é o sistema estomatognático. Tá. E o que isso envolve, né? Esse nome grande, ele envolve a musculatura, ele envolve o dente, os ligamentos que tem no dente, a gengiva. Tá. A articulação tem por mandibular, que é essa articulação que tem dos dois lados. Então, tem língua, as glândulas salivares, que tem as glândulas salivares menores e as maiores. Então, tem um monte de estruturas que trabalham em harmonia, pra poder dar eficiência pra essa mastigação. Então, pra você ter uma ideia, a saliva, ela tem algumas enzimas que iniciam esse processo digestivo. Tem a milase salivar, que ela vai começar a degradar o carboidrato na boca. Tem a lipase, que vai começar a degradar as gorduras. Tá. Então, vai fazer um bolo alimentar preparado pra poder ter uma digestão mais adequada. Entendi. Só que, você vê como uma coisa acaba levando a outra. A gente acaba levando o dia numa loucura, não tem tempo pra nada. Pois é. Você vai comer... Você come em cinco minutos. Então, vai ver como é que é a alimentação num restaurante. Se você olhar ao seu redor, todo mundo no celular. É verdade. Trabalhando e comendo rápido, porque tem que produzir. E, no final, eu duvido que faça 30 mastigações por bolo alimentar. Isso ainda é o ideal? É, é o ideal. Como vocês colocam como uma referência, né? Pra gente ter uma ideia. Então, assim, prestar atenção e, no início, contar pode ser uma boa. É uma alternativa pra você desenvolver um hábito. Tá. E, assim, como você acaba se alimentando de uma forma muito rápida, não dá tempo pro cérebro ter a informação de saciedade, que isso demora em torno de uns 20 minutos. Entendi. Então, você se alimentar em menos de 20 minutos, não deu tempo de ter saciedade. Então, a pessoa vai comer até ficar estufada. Aham. E aí, ela vai ter essa informação de saciedade, porque não cabe mais alimento no estômago, né? É verdade. É verdade. E, olha, as meninas... Juju separou o que eu achei super interessante. E poucas vezes temos a oportunidade de saber a respeito disso. Eu vou colocar na tela. Então, a primeira imagem... Olha só, vocês sabem quais dentes servem pra quê? Eu achei isso o máximo, doutor. Então, a função dos dentes e as fases da mastigação. Então, os incisivos, os dentes da frente, eles cortam os alimentos. A fase de incisão, elevação da mandíbula, apreende e corta o alimento entre os dentes incisivos de 5 a 10% do tempo de mastigação. Vamos mostrar aqui no seu bonequinho? Vamos mostrar. Vamos lá, na nossa maquetezinha, enfim. Então, olha só. Olha que interessante isso. Os dentes têm sua função, né? Deus fez eles pra um objetivo, né? Não é só pra ter um sorriso bonito, né? Não é. Então, os incisivos, eles servem pra apreensão desse alimento e cortar eles. Só que imagina só que a musculatura é a mesma pra poder fazer a apreensão do alimento. Tá. Então, se eu pegar um sensor e colocar na sua boca, eu consigo ver que na região dos molares, a pressão que você consegue imprimir é muitíssimo maior do que na região anterior. Tá. Mas a ação muscular é a mesma. Ah. O que que... Como é que o cérebro consegue modular isso? Através de próprios receptores. Que são receptores que tem ao redor do dente, que são ligamento, pra eu poder sentir o que que é um alimento macio, o que que é um alimento duro. Entendi. Se você pegar uma nozes e eu te der ela com casca, você não quebra ela com os incisivos. É verdade. Nem que você queira. Porque vai mandar uma mensagem pro cérebro dizendo, olha, esse dente não foi feito pra isso. Ele vai quebrar. Automaticamente. Então, isso é fisiológico. Fisiológico. Se eu colocar nos molares, acaba aquilo com cinco minutos. Entendi. Então, os dentes têm sua função. Dos incisivos é de cortar, por isso que tem que ter uma relação adequada dos dentes. Aquele paciente que tem o dente pra trás, que é o classe 2 ou o classe 3, não vai ter essa função. E aí o que acontece? Como ele não tem esse contato, ele sobrecarrega os molares, que eles estão continuamente sendo excitados. Entendi. E aí começa a levar a retração de gengiva, a fadiga desses dentes. E até dores, né? Que também diminui a qualidade de vida. E a questão da ATM também. Porque aí você vê, aí ele sobrecarrega a articulação, ele começa a ter dor, aí ele não mastiga adequadamente, aí sobrecarrega o sistema digestivo. Então, puxa vida, que interessante isso. Por isso, né, a gente tá falando da sua especialidade, que é cirurgião bucomaxilofacial. Já fizemos pauta aqui a respeito da cirurgia otognática, que é hoje uma realidade que muda a vida de muita gente. E que ela vem então pra corrigir isso, doutor? Pra corrigir essa relação dos dentes, né? E é muito comum, eu vejo na clínica diária, o paciente às vezes tem falta de dois, três, quatro dentes posteriores, né? E como não aparece, ele não tem a mínima noção do quanto isso tá afetando a eficiência mastigatória dele. Eu entendi. Vamos colocar o próximo. Então, a gente separou alguns dentinhos pra gente conhecer curiosidades bem legais aqui no Você Bonito, pra gente pôr em prática, hein? Então, os molares, que são os do fundo, eles pulverizam o bolo alimentar. Fase de pulverização da mastigação. Partículas pequenas se transformam em elementos reduzidos, 25% a 30% do tempo da mastigação. Então, os molares ali atrás, a gente marcou na... Então, Carol, se a gente pudesse dissecar esse biomodelo aqui, realístico, né? Aqui é difícil mostrar, mas ele tem o dente. Ele tem, que belezinha. Se eu fizer uma incisão, aqui tem até uma musculatura. Ele foi feito, desenvolvido por uma empresa de treinamento, né? Tá. Que é o Ciede, que ele também mostra como é que tá a disposição dessa musculatura. Mas se eu puder mostrar, tem um músculo muito importante que participa, porque é o masseter. Então, o molar, ele é o maior fulcro que tem nessa região da mastigação. Tá. Então, a perda desse dente causa um dano muito grande na eficiência mastigatória, né? Entendi. Então, a função dele é o quê? É triturar, pulverizar o alimento. O do canino, além de ele servir como guia pra mastigação, que a gente tem que ter uma lateralidade, eu tenho que mastigar dos dois lados, né? Pra não sobrecarregar um lado. O canino, ele serve pra dilacerar também o alimento. Então, você vê, se você for ver nos filmes que a pessoa pega e apreende e rasga o alimento, essa é a função do canino. Ah, que interessante. Porque ele tem uma raiz enorme. Ele é preparado pra isso. Tá, ele é preparado pra isso. Agora, eu acho que tem mais um, né, Glaucia, pra gente mostrar, porque tem umas dicas muito legais pra gente passar, que é o que a gente tem que colocar em prática. Então, pré-molares trituram a comida, como o doutor comentou, fase de trituração da mastigação. Transforma os alimentos em partes menores, de 65% a 70% do tempo da mastigação. Então, achei legal que a Juju colocou dessa forma pro pessoal de casa ter ideia, porque olha como colocar a comida na boca, engolir rapidamente, não cumpre tudo. E são fases, né, por isso é escrito ainda como fase. E você vê que é um processo, né, tem os incisivos, aí vem o canino, aí os molares que tem a maior trituração e o pré-molar que ele participa dessa transição entre os anteriores e os posteriores, né. E você vê como a natureza é sábia, né. As raízes, elas vão aumentando, não só em termos de número, como em volume, porque elas precisam ter uma ancoragem muito grande no osso pra suportar essa carga. Entendi. Tem mais um pra mostrar pra vocês. Olha lá, e aí daqui a pouquinho tem um vídeo bem bacana. Então, não, isso eu acho que a gente já falou, certo? Falou, já. Os pré-molar já falam. Os pré já, é um próximo que fala. Então, a função dos dentes fase da mastigação, fechando, né, durante as três etapas ocorre a secreção salivar, que aumenta a eficiência da mastigação e auxilia na formação de deglutição do bolo alimentar. E aí já vou pedir pra minha diretora colocar um videozinho pra você explicar pra gente, que dá pra ver bem. Olha lá. Então, você vê só, você tá vendo que é a apreensão pros incisivos, porque tu ouviu o corte dos alimentos, né? Então, à medida que vai triturando, a função da língua, e você pode ver em amarela as glândulas salivares, né? Que tem a parótida, que é aquela mais posterior, e tem as glândulas submandibulares sublingual, que são essas inferiores, ali próximo da língua. Então, a partir do momento que você vai secretando a saliva, essas glândulas são as maiores fontes dessa secreção dessa saliva, você vai transformando esse alimento num bolo, em que vai ficar mais apto pra poder deglutir. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, a pessoa não tem uma secreção adequada de saliva. Existem algumas patologias que levam a isso. Pacientes que são irradiados, porque tem câncer, e às vezes essa irradiação promove uma atrofia dessas glândulas, ou com a idade. Então, tem uma síndrome que se chama síndrome da burning mouth, que é da boca ardente. E aí, ela tem que fazer uso de saliva artificial, pra poder auxiliar na mastigação e na deglutição. É um grande erro utilizar bebida líquido durante a mastigação, porque você vai dificultar, inclusive, a digestão. É, então, por isso também, a gente comenta não beber durante a refeição por outros motivos, mas ligado à mastigação também. Essa questão do, por exemplo, a criança que precisa dar ajuda pra conseguir engolir o alimento, que às vezes tem uma preguicinha na mastigação. E isso já me lembra um outro detalhe, doutor, que eu vou perguntar aqui, porque isso pode ajudar muita gente que está assistindo o programa. Eu já li a respeito que crianças autistas, né, que têm uma condição do autismo, podem apresentar um do, né, uma das, vai, características que também pode levar ao quadro, essa dificuldade na mastigação. É isso mesmo? Tem relação com alguma coisa? Hoje vocês já têm um estudo sobre isso? Porque eu acho que a gente tem um público aqui de mães e que, como hoje a gente fala bastante dessa questão e do quadro do autista, eu acho que serve pra ajudar, porque a criança se recusa a alguns alimentos, porque, pelo menos do que eu li, tá, parece que ela não consegue mastigar mesmo. E aí ela joga, né, por exemplo, um bifinho, mastigar e depois joga fora. É. Então, cada síndrome tem sua peculiaridade, né? Você pega aí, numa característica dos que têm trissomido 21, que é o, que é o, aqueles pacientes que têm síndrome de Down. Tá. Eles têm macroglossia, e a língua é muito, muito avantajada. E aí, por consequência, acaba dando o desenvolvimento inadequado dos maxilares, aí dá a mordida aberta anterior, né? E aí, se esses pacientes não machucam adequadamente nessa fase inicial, ele começa a interferir em todo o desenvolvimento da arcada. Tá. E aí pode levar esse paciente pro futuro, pra ter uma arcada desarmônica, de tal sorte que ele vai precisar de uma cirurgia, né? Então, é importante essa questão, nessas fases iniciais, tanto respiratória, quanto da mastigação. Tá. Porque é baseado na tração dos músculos, é que os maxilares se desenvolvem. Hum, entendi. Teve casos já de eu atender pacientes que tinham o quarto molar, não só tinham o terceiro, como o quarto molar. Então, existem vestígios de que se você pegar a mais de dois, três, cinco mil anos atrás, a gente poderia ter uma arcada tão desenvolvida que caberia até o quarto molar. Mas é que pela modificação da consistência dos alimentos, tudo industrializado, a gente vai diminuindo a conformação dessa arcada. Entendi. Porque o que faz ela desenvolver é a própria solicitação que ela tem em frente à necessidade mastigatória e de atração dos músculos. E por isso, tão importante a fase inicial, né? Da introdução alimentar para as crianças, para que isso já se inicie. Eu tenho uma outra dúvida. Tem perguntinha do público, Cláudio? Você me avisa quando eu quiser. Vou colocar a perguntinha do público. A questão, por exemplo, existem vários problemas aí nessa fase que a gente vê na criançada. Então, algumas vão ter um dentinho um pouquinho mais para frente, enfim, vão mastigar de tal forma. Meu filho, por exemplo, tem mordida cruzada. Essa questão, ela é ligada também a uma parte genética. Então, vem realmente da questão hereditária, familiar. Ou a introdução alimentar também conta para esses probleminhas futuros que a gente vê realmente na forma como se desenvolve a questão muscular, o crescimento dos ossos. É. Tem o potencial genético, né? Tem, né? Tem, mas também tem o ambiental, né? Que é, às vezes ele tem hipertrofia de adenoide, não respira muito bem. Entendi. Respira pela boca, o palato fica ojuval, acaba atresiando a maxila, né? Mas, o que acontece é que, nessa situação, existe uma fase adequada para expandir essa maxila. Então, a mãe, e eu já enfrentei isso em casa, e olha que minha esposa é dentista também. A mãe quer fazer alguma coisa rápido, mas a fase ideal para expandir a maxila desse paciente pediátrico é quando os primeiros molares, eles nascem na boca. Entendi. E eles só nascem com seis anos de idade. É. Então, antes disso, às vezes é melhor deixar descansando para depois expandir de uma vez só. Ele teve igualzinho, quando eu era piquete, a mordida cruzada é idêntica. Que coisa, é por isso que eu te perguntei na agenda também. A gente também vai ligando o Leconcré e vai tendo algumas respostas. Vamos aproveitar e colocar a perguntinha do público, quem escreveu para a gente? Dani, obrigada, um beijo. O excesso de força na mastigação pode prejudicar a articulação temporomandibular? Com certeza, né? Mas aí, na verdade, esse excesso acaba sendo patológico. Então, se você considerar o excesso como um bruxismo, um apertamento, você considera que numa mastigação normal, o paciente tem 40 kg de força para poder executar. Num bruxismo, num apertamento, ele chega até 100. Entendi. E aí, isso começa a causar hipóxia nos ligamentos. Esse fato de hipóxia, quer ver, empresta a sua mão um pouco. Se eu pegar e eu ficar apertando aqui, ó, de leve, dói? Não. Não, mas se eu fizer isso o dia inteiro, o dia inteiro, vai ficar inflamado. Tá. E vai ficar assim, de uma forma tão dolorida, porque vai ficar tudo ao redor e peremeado. E aí, começa a desorganizar as estruturas. Então, esse problema a longo prazo vai degenerando a articulação. E aí, levando aos problemas de descolamento de disco e uma série de coisas. E isso, eu acho que é um problema, realmente, desta vida moderna, que levamos, como você disse no início, que a gente não está prestando atenção. A gente está vivendo o momento, estou comendo, mas você não está prestando atenção naquela refeição, naquele prato, na mastigação, naquele, né, naquele instante. Você está assistindo, você está respondendo, você está pensando na reunião que vem depois, o que você vai fazer daqui a pouco, né? Verdade, verdade. E aí, isso nos tira do momento presente e os problemas vêm, né? Eu tenho que encerrar, que já estourei tudo que podia e que não podia. Deixa eu agradecer ao doutor, muito legal pensar nisso. Quem tem criança, eu acho que essa pauta vale para todo mundo, até para abrir a cabeça e, muitas vezes, procurar um profissional certo, né, para cuidar de tudo isso. Eu vou deixar para vocês o Instagram do doutor, para quem quiser acompanhá-lo nas redes sociais, é o arroba Alessandro Costa Silva, tudo junto. Arroba Alessandro Costa Silva, tudo junto. E tem um site também, que é o maxilartecontemudo.com.br. Maxilartecontemudo.com.br. Doutor, obrigada, viu? Obrigado, viu? Até a próxima. Elisa, querida, um beijo para você. Adorei a pauta, adorei te ver, viu? Muito bom. Agora...